Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito de vocês. A gente não confia no outro. Eu não gosto da sensação de ser um bibelô no seu armário, que você pega a hora que você quiser. Eu sei que eu não sou só isso. E o tempo todo eu me propus a ser mais do que isso. Eu sou a favor da liberdade de cada um, mas não é disso que eu estou falando aqui. Estou falando de lealdade. E isso eu sei que você nunca me dará por inteiro. Você ama mulheres. Você tem uma mulher. E eu... Eu amo o mundo. Eu quero ter o mundo. O universo deve ter mesmo tido uma coisa para mostrar para a gente. O nosso encontro foi muito forte. Eu gosto muito de você. E eu só posso te desejar o bem. E eu espero que a gente possa seguir com a nossa amizade. Então... Conta comigo. Obrigada. A gente já tem o refrão da música. É lindo, não é? Nós somos arte. Nós somos arte.